O diabo até vai tentar jogar na tua cara o teu passado. O diabo até vai usar alguém pra dizer, ei, você não é digno, você não é digna. Mas Jesus tá dizendo, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Não dá mais pra voltar. Não dá mais pra se assentar na alfândega. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Jesus te chama para uma vida nova. Jesus te chama para uma vida nova. Hoje é noite que Deus quebra cadeias. Hoje é noite que Deus quebra pontos. Hoje é noite que Deus quebra relacionamentos. Hoje é noite que Deus vai te guardar. Hoje é noite que Deus escolheu pra te banhar. Aleluia com a presença dEle, com o toque dEle. É o que você profetizou agora. A glória da segunda casa será maior. Fala isso, fala isso. Mas Satanás mais uma vez perdeu. Olha aqui. Você pode dar glória pra Jesus aí? A misericórdia dEle, hoje eu se encontro de pé. Não só por Ele, mas sim pela oração da minha irmã, da minha mãe. Então você não desista dos seus parentes. Porque Jesus faz a obra. Ele faz a transformação. Aleluia. Oh, aleluia. Eita. Estenda as mãos pra cá. Irmão. Deixa eu falar algo pra você. Deixa eu falar algo pra você. Quando Jesus pega um Mateus, tira da alfândega, tira da vida do crime. Hoje é noite de aliança. Olha aqui. Quando eu falei de se levantar, não olha mais pra cadeira que ficou. Não olha mais pras possibilidades de voltar. Vai ser difícil. Mas com Jesus, tudo vai dar certo. Essa noite é a noite que Deus te dá anel, sandália e vestes. Olha aqui. Deus tem uma chamada muito grande sobre a tua vida. Deus tem uma chamada muito grande sobre a tua vida. Deus tem uma chamada do altar pra tua vida. De ganhar almas para ele. E o inimigo já tentou tirar a tua vida. Mas Deus mandou o anjo e guardou. Então, a partir de hoje, os teus passos estão firmados na presença de Deus. Deus tem uma chamada muito grande sobre a tua vida. Diga assim, Daniel, a partir de hoje, você está na minha oração. Conte com a igreja Vida com Deus. Porque a partir de hoje, uma nova história na mesa com Jesus é lugar de oportunidades. Você pode aplaudir a Deus pela vida do Daniel? Aleluia!